Irar pela garupa É o mesmo que tirar as costas Lá sou de um gateado bangaré Lapunte a pata quadra mais congresso Esta de arrastar os tarecos Troxando com as tambeiras na mangueira Está havendo desafeto No massa brinca o chamigo Que apertou a cincha Apertou o sabo Apertou o rabiço Eu largo de bolhada no capricho Nas carreiras de domingo Fincar os burros na água Numa aposta Quando a cancha é calaveira É o mesmo que nem ver a cor dos pilas Num floreio de carreira Numa penca de quem perde ganha Não se estranha O jardinho dos ventenas Com o tempo A vontade na largada Se enforcando na peiteira No massa brinca o amigo Que apertou a cincha Apertou o sabugo Apertou o rabiço E eu largo de bolhada no capricho Nas carreiras de domingo Numa charla bolicheira de fronteira Quando a alma se abaguala Pra cantar as gauchadas As guitarras vão de atrás É a vida que afinal roeu a corda Estalando um nó de soga Onde o pinho choraminga Milongando um pouco mais Numa charla bolicheira de fronteira Quando a alma se abaguala Pra cantar as gauchadas As guitarras vão de atrás É a vida que afinal roeu a corda Estalando um nó de soga Onde o pinho choraminga Milongando um pouco mais Não mais No massa brinca o amigo Que apertou a cincha Apertou o sabugo Apertou o rabiço E eu largo de bolhada No capricho Nas carreiras de domingo 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 Obrigado.